rio 1500 de rating eu tinha a vamos jogar o a3 b4 eu tinha preparado alguma coisa né em as ideias da bodjansk é só que não era com este né bora e vamos seguir a ideia né e ideia e esse vai acabar por transposição os mesmos lances a orar né eu exatamente o que eu estava pensando aqui na bodjansk e não tomar golpes só né defender né vai ter jeito que jogava g1 h2 se não entregava aqui né captura uma captura duas aqui e agora e eu sei que eu preciso montar essa estrutura a questão é como que eu vou usar ela o agora né eu preciso usar ela agora não tomei eu sei que eu preciso usar ela agora eu vou ter que jogar aqui não vai ter jeito e2 e3 não ele ia jogar o c5 d4 e atirar aqui né obrigar o capturar duas aplicou toda a minha vida aqui hein ai eu perdi a chance em perdi a chance de usar a estrutura cara não acredito vou ter que soltar tudo coisa e para cá e para ai e e e para cá e e Eu acho que eu tô na posição boa Devia ter entrado, né Ai, não acredito Ai, ai Que horrível, hein Essa partida eu não sei não, hein Só que ele ia entregar pra trás, né O problema é que ele ia entregar pra trás ali Aqui eu tô de brancas, né E o adversário Esse é o adversário mais forte, né 1538 de rating Rio Real, Brasil, né E eu tô Fase 10 de jogar a Budiansky, né A3, B4 Ele saiu B6, A5 Eu joguei B2, A3 Caracterizado aqui, né Abertura Budiansky Aí ele veio o C7, B6 Eu joguei o E3, D4 Ele fez a troca pra frente Eu joguei D2, E3 E ele veio com F6, E5 E eu fiz essa troca Não sei se não existiria uma ideia aqui De E3, F4 Eu acho que a ideia mesmo seria E3, F4 Pra montar essa coluna aqui, ó H2, E3, F4 E depois fazer uma troca aqui Frente Mas Quando ele jogou Eu joguei o E3, D4 E liberei lá, né O H8 dele E aqui Eu troquei Fui pra F4 Ele veio com D8 C7 Então ele quis armar, né Essa estrutura Agora ele tem uma coluna E se eu jogar, por exemplo Eu até cheguei a mexer na pedra aqui, né Olha só o que que acontece Eu jogo E1, F2 Ele entrega D6, C5 E aí Dama E aí não adianta, né Tentar matar a dama aqui, ó Dá um tempo, né Matar a dama 3, 6 Contra 4 Completamente perdido, né Já faz trocas E já Acabou, né Para as brancas Então não adianta É uma dama boa No caso E mesmo que não faça a dama Mesmo que não faça a dama Vamos supor que eu jogue aqui Ele entrega 1 E captura 2 3, 6, 7 E vai ganhar uma pedra Certo? Então não achei Nada interessante Isso daqui pra mim Tá? Então por isso que Quando ele jogou O D8, C7 Eu fui defender Isso aqui foi uma defesa Por quê? Porque agora Se ele entrega 1 Captura 2 Eu capturo 2 Então 2 por 2 Tranquilo Tô dominando o centro ainda Beleza Então quando eu joguei lá Aí ele jogou o H8, G7 Aí eu vim com O E1 D2 Continua impedindo ele De fazer a troca aqui Aí ele veio com C7 B6 E aqui eu montei a estrutura Que eu tava querendo Montar essa estrutura É a estrutura clássica Aqui da Bodjansk Com ideias De você Capturar com a 3 Pra cá Em algum momento Tá? Em algum momento Existem essas ideias aqui Quando ele veio aqui Será que talvez Já não é o momento? Não Não é o momento ainda Por quê? Aqui se eu entrego aqui Ah Tem que capturar É não Aqui definitivamente Não era o momento É Essa pedra Precisa estar aqui Tem que ter essas duas pedras Aqui E3 e F4 Aí quando ele veio Só que aí é um problema É um problema Por quê? Porque quando ele avançou O G7 F6 Agora eu não tenho este Porque se ele capturasse Aqui Aí eu acho Que eu capturaria aqui Ele captura E eu capturo pra lá E agora Não adianta ele atacar Porque eu tô saindo Né? E aí ele não tem tempo E se ele vem pra cá Pra Depois atacar Vamos supor que eu dou um tempo Né? Aí ele ataca Aí eu saio Aí ele tem este Ó Aí eu teria que jogar Ele joga aqui Eu teria que jogar lá Né? Mas enfim Só que aqui Ele não vai capturar aqui Ele ia capturar com esta E aí acabou as ideias Né? Aí não tem ideia nenhuma mais Então quando ele jogou lá Aí eu joguei o H2G3 Tô dando tempos Tô tendo que dar tempo aqui Aí ele veio com F6 e G5 É... E aí eu ataquei Se ele tivesse vindo F6 e G5 Ou eu soltava aqui Porque agora ele não tá podendo Né? Porque eu tô capturando duas lá Ele teria que capturar aqui E aí eu ia capturar pra trás Ah não Aí eu capturo duas Viu pra trás É, fica bem complexo Né? As situações aqui Bem complexas Então ele jogou lá É, porque se ele joga aqui E eu faço troca pra trás também Né? Tem essa ideia E aí o que ele vai jogar? Jogaria lá Ter que jogar aqui Eu não sei Começa a ficar bem complexo Aqui Então vamos seguir aqui A linha, né? F6 e G5 Aí eu ataquei Quando eu ataquei Ele defendeu E aqui eu fiz essa troca Também continuou não adiantando Né? Isso tudo aqui Porque ele captura pra cá Eu teria que capturar pra lá Aí Aqui não ia dar em nada, né? Ele ia fazer a dama dele Eu ia fazer a minha Não sei onde que ele ia fazer dama Se ele ia fazer aqui I ia fazer aqui Enfim, eu teria que ir lá, né? Começa a entrar nas posições bem Visitas também, né? Então quando ele fechou Aí eu joguei aqui Ele capturou pra cá Se ele tivesse capturado pra cá Eu teria capturado pra trás E acho que a gente continuaria o jogo de novo Ele capturou pra cá Eu resolvi capturar Para trás E ele avançou É quando ele avançou que eu fiz, né? Entrego uma Entrego duas Capturo pra trás Ele captura E eu capturo duas lá Não captura duas aqui, ó Porque se capturar duas aqui Agora eu jogar das pretas Aí a preta ataca essa pedra E agora eu não consigo entrar aqui, ó Tô perdido, né? É, então Capturo aqui E aqui eu perdi uma grande chance, né? Perdi uma grande chance Porque G5 tem dama Não sei se presta G5 tá Tá, tá não DM Ferreira Ele jogou o G5, tá? Ele jogou o G5 Ah, tá Tem dama pra branca Quando ele joga G5 Entregar duas aqui, né? Ah, entendi Ele é obrigado a capturar G3, H2 E coroa aqui Eu vou matar a dama aqui, né? É Agora eu vi a dama Só que assim Eu também não sei se eu saberia Continuar isso daqui No jogo Tipo, se eu Se eu ataco Ele faz dama Ele não pode fazer dama, né? Também É, eu acho que ele tá Numa posição bem Bem esquisita aqui, né? Não, mas aí vai ficar 3 contra 3 Eu não posso matar a dama, né? Vai ficar nas situações complexas, né? Bem, bem Bem complexo aqui Posso atacar Eu domino o carreirão Ó, ele não Ele não tá podendo Ele não tá podendo fazer dama Porque aí eu puxo lá, né? Eu mato a dama dele aqui É, eu teria que Pensar bastante aqui, né? Onde que Eu não sei se eu Eu daria conta De fazer todo esse raciocínio aqui Mas a dama que o Diogo falou Foi aqui, ó Então Depois que ele joga lá F6, G5 Eu avanço, né? H2, G3 Aí ele vai F6, G5 Então ao invés de eu atacar G3, H4 Eu poderia entregar C3, D4 Entrega duas E agora faço essa abertura aqui, ó O brigo ele ia capturar E aí eu faço dama lá Aí mesmo que ele vá aqui Aí a gente teria que continuar, né? É, eu acho que Pra mim seria melhor Pra mim seria melhor, né? Eu ter jogado isso daqui Eu acho, né? Mas, se bem que Depois que eu ataquei lá Aí ele fechou Aí eu fui pra essa ideia, né? E quando ele veio Aí eu fui pra lá E aqui, olha só Eu tô ameaçando entrar, né? É, nessa Nesse par de óculos Nessa coxa, né? E aí o que que ele fez? Ele saiu E aqui ele me enganou, né? Me enganou Por que que ele me enganou? Porque Eu fiquei imaginando que Se eu entrasse E7, F6 Ele sairia Ocuparia a casa forte De C3 Pras pretas Ia ficar com O que os russos chamam De rojão aqui, né? Rojão E por que? Essa pedra aqui Segura essa, essa E essa daqui, ó Porque se essa daqui se move Essa daqui tá vindo pra cá Vai curar a dama Então eu imaginei isso, né? Que ele ia sair pra cá Ele ia deixar eu capturar E a gente Por mais que eu ficasse Com uma pedra a mais Mas, assim Essa pedra aqui Muito forte Ela ia segurar Essas três pedras E essa daqui Ia vir caminhar pra cá Toda Tranquilamente, né? E a hora que eu saísse Pra tentar segurar aquela Essa daqui ia passar Então, assim É... Achei muito ruim, né? Só que Olha só que interessante, né? Aqui Eu... Depois que eu capturo Pra trás Agora é a jogada das pretas, né? E aqui O que a preta vai jogar? Se a preta joga aqui Ah, mas aí tem isso, né? É que eu tinha feito aqui, né? Mas eu também Olha, hoje tá difícil Eu tinha... A preta A preta não pode jogar O B8, né? O B8A7, por exemplo Ele tá passando Não pode jogar O B8C7 Pra tentar segurar essa, né? Porque aí sacrifica E cria Um par de óculos aqui, né? E entra, né? Entra na coxa Aqui no meio Aí é obrigado a sair Aí vai fazer dama, né? Mas por que Que a preta faria isso? Por que Que a preta faria isso? Sendo que ela pode jogar Aqui, por exemplo Entendeu? Então Acho que tá errado, ó Jogava F8A7 E agora é jogada da branca Ah, mas aí eu sacrifico, né? Tem que ter um sacrifício Eu não sei porque Que eu esqueço do sacrifício Mas olha quantos lances Eu teria que contar aqui E na oposição Um, dois Três Quatro, cinco Quem joga, ganha Então eu que jogo Só que eu não posso Permitir trocas, né? Ah, eu não ia Eu não ia dar conta De ganhar isso daqui De jeito nenhum Tentasse Aí, ó Já deu ruim Joga pra cá E jogar aqui Ah, passou Já foi Eu não ia dar conta De ganhar isso daqui Esse vlog lá Tem que avançar, né? Se vem Atacar, sai Se vier Se vier Marca Se vier Marca Ah, beleza Mas aí se É É, não pode sair com aquela pedra, né? Se sair com esta Aí eu acho que eu marco aqui Aí a hora que vai pra lá Aí sim eu posso jogar aqui Não, aí eu saio, né? De novo Tô jogando aqui Ficou um monte Passar Fazendo dama lá Como carreira É, eu acho que eu ganharia São os dois únicos lances Mas Por favor, né? Não queiram exigir isso de mim Num dia como hoje Visualizar tudo isso daqui A única coisa que eu vi aqui foi Se eu entrar Ele sai E aí eu tô lascado Porque eu vou capturar pra trás Essa pedra segura três E eu tô perdido Então Aí eu fiz o lance mais horrível, né? Avancei Não vi que ele tinha aqui O ataque nessa pedra Não vi Porque assim Olhando nessa posição aqui Mesmo Mesmo E Ele vai fazer aqui Eu não Eu não tenho opção Esse que é o ponto Assim, olha só Nesta posição aqui Você Você não tem que pensar Por quê? Porque se você jogar qualquer outra coisa Você vai perder essa pedra Acabou Por quê? Porque essa daqui tá fazendo uma escora pra essa, né? Eu não tava nem conseguindo ver isso Tava nem conseguindo ver isso Assim, essa pedra ia cair de qualquer jeito Então se ela vai cair de qualquer jeito Assim, o lance óbvio aqui E é o lance vencedor, né? Certeza que é o lance vencedor Mas o lance óbvio, obrigatório e vencedor Era F6-E7 Então tá difícil, né? Então tá Aí quando eu joguei aqui Aí acabou, né? Porque aí, enfim Aqui eu ainda acabei perdendo O tempo caiu, né? Mas se eu capturasse lá Eu não sei não se esse aqui Não daria até um empate Não sei Três contra três Um, dois Três Quatro A oposição é dele Mas eu não sei não se ele ia partir pra oposição Porque Se eu jogo aqui Ele joga ali Aí eu tô indo aqui, né? Ou se ele joga qualquer outra coisa, né? Ih, sei lá Aí eu tô vindo Eu acho que Ele tentaria jogar aqui Já trocava Enfim Aqui cada um vai fazer só a dama, né? Acredito eu Acredito que aqui não tem Acredito que aqui daria empate, né? Mas aí meu tempo já caiu ali Enfim Acredito que até capturando pra trás aqui Daria empate nesta posição Tá? Deixa eu ver Vamos ver o que a Aurora fala aqui O que a Aurora comenta É o que o DM Aurora Ferreira Comentou Esse daqui é o melhor mesmo, né? O C3 D4 Então este daqui não foi bom Este daqui era o melhor E ganhava, né? Ele comenta como ganho É vantagem, né? Também ganho também não, né? Uma leve vantagem Não dá ganho também não A Aurora continua, né? Depois que faz a dama, ó Esse caso Venha pra cá Domina o carreirão Aí não coroa, né? Aí joga C5 D4 Captura A3 D4 E aí faz a dama Na verdade é uma posição assim De igualdade, né? Ô Diogo Obrigado aí pelo superchat Obrigado aí pelo apoio É aqui, ó O Aurora já tem umas coisas Muito assim Ele deu esse meu lance Como ruim O D4 F2 Aqui olha só as ideias Aí ele captura pra lá Captura pra cá Aliás As pretas capturam, né? E aí o que eu vou fazer aqui? B4 A5 Aí ele joga E aí ele dá como perdido aqui pra mim Então quer dizer Tá Aí vai fazer dama Enfim Horrível, né? Então na verdade Se eu fosse pelo programa Eu teria capturado aqui Mas o programa Não sabe de nada Não sabe de nada Então Aí depois do F6 E5 Aí este lance, né? Beleza E aqui ele comenta Que claro, né? Eu deveria ter entrado O F6 E7 Mas Ao invés de jogar o D4 C3 O D4 E3 Que eu também não sei não Tá? Muito esquisito também E aí Ele comenta aqui, né? Aí eu caminharia Aí se ele vem Aí eu tô indo Aí vem Aí eu acho que cada um Vai fazer a sua dama também, né? Vai ser difícil impedir Esse daqui De coroar aqui Mas ele tá dando Como vantagem Para as brancas Então De alguma forma Essa dama aqui também Depois coloquem Aí no programa Calculem Mas provavelmente Isso aqui vai Vai dar ganho, né? Dá ganho aqui Para as brancas também É, resumindo Isso aqui vai Vai acabar na forçada Tipo assim Você fizer os melhores lances Tudo certinho Isso aqui vai acabar Na forçada E as brancas ganham Mas rapaz É complexo, viu? É complexo É... Eu não ganharia isso daqui De jeito nenhum Isso aqui Provavelmente eu levaria isso aqui Para empate Com certeza Lances muito complexos Muito complexos Mas aí fica a ideia, né? Ó, fica a ideia Eu acho que Que essa ideia aqui É boa, né? Da abertura Bodianska, ó Quando jogou aqui, ó O F6 G5 Qual que é a ideia? A ideia é de você Ganhar um tempo Para coroar a dama Em D8 Tá? Então eu vou tirar Como tema aqui Dessa partida É isso, né? É você Escorar uma pedra aqui Para fazer dama lá Então quando ele errou aqui Parece que o melhor lance É esse, né? Mas ele estava fechando Aqui eu teria jogadas Obrigatórias, ó Entrega duas Entrega duas E escora Aproveita esse tempo De captura que ele tem Para fazer dama lá Então, boa jogada, né? Boa jogada aqui E aí Tchau Tchau Tchau